Silvão Salles Não sei o que fazer, amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu, sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta nem tem celular, então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô, completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela E tem um cara aqui, com saudade dela, cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Tô no celular, falando de um bar, perdi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer, amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu, sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta nem tem celular, então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô, completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela E tem um cara aqui, com saudade dela, cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Mas louco, tô, diz que eu tô, completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela E tem um cara aqui, com saudade dela, cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Silvano Salles, o cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Eu não sei por que a vida me maltrata assim Se o meu único erro Foi amar demais Eu sei que você Nunca acreditou No amor Mas não é tarde Há tempo de recomeçar Esqueça sua história Esqueça seu passado Vem ficar do meu lado Vem ficar do meu lado É você que eu amo É você que eu preciso Vem ficar Eu que sempre acreditei No amor Vem ficar do meu lado E pra sempre vou te amar Esqueça sua história Esqueça seu passado Vem ficar do meu lado É você que eu amo É você que eu preciso Vem ficar comigo Eu não sei por que a vida me maltrata assim Se o meu único erro Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Vem ficar Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Eu não sei por que a vida me maltrata assim Música Olha amor, não faz assim Tem pena de mim Não me deixe Eu não sei O que fazer Se eu te perder Se é paixão O que fiz não quis te magoar Sem mais uma chance de te amar Se eu errei, se eu errei Não vou mais errar Solidão parece um vazio Sei que meu peito está ferido Eu não sei, eu não sei Viver sem você Meu amor é você Minha paixão é você Meu amor é você Minha paixão é você Olha amor, não faz assim Tem pena de mim Não me deixe Eu não sei O que fazer Se eu te perder Se é paixão O que fiz não quis te magoar Sem mais uma chance de te amar Se eu errei, se eu errei Não vou mais errar Solidão parece um vazio Sei que meu peito está ferido Eu não sei, eu não sei Viver sem você Meu amor é você Minha paixão é 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 é você Amigo, louco, estou Estou naquele mesmo bar Voltei a te ligar, porque o meu amor comigo está E hoje estou com ela, bebendo todas pra comemorar Porque louco, estou, você foi o cumprido dessa história de amor Porque louco, estou, você foi o cumprido dessa história de amor E hoje bem agradecido, voltei então a te ligar Pra dizer que ela é minha vida, minha felicidade Porque eu vivo só pra ela, e ela somente pra mim Todos sonhos e desejos pude realizar Vai louco, estou, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor Que o amor que eu tanto lutei, hoje eu recostei Vai louco, estou, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor Que o amor que eu tanto lutei, hoje eu recostei Amigo, louco, louco, estou Estou naquele mesmo bar Rotei a te ligar, porque o meu amor comigo é estar E hoje estou com ela, bebendo todas pra comemorar Porque locutor, você foi o cumprido dessa história de amor Porque locutor, você foi o cumprido dessa história de amor E hoje eu tenho agradecido, vou ter então a te ligar Pra dizer que ela é minha vida, minha felicidade Porque eu vim só pra ela, e ela somente pra mim E todos sonhos e desejos fui realizar Mas locutor, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor Que o amor que eu tanto lutei, hoje eu reconquistei Mas locutor, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor Que o amor que eu tanto lutei, hoje eu reconquistei Mas locutor, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor Que o amor que eu tanto lutei, hoje eu reconquistei Mas locutor, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor Que o amor que eu tanto lutei, hoje eu reconquistei Que o amor que eu tanto lutei, hoje eu reconquistei Silvano Salles, o cantor apaixonado Tudo começou na estação Eu tomei o ônibus e você também Eu que não acreditava em amor A primeira vista E sofri em ti ao te ver Tudo começou Pela janela Você me olhou Pela janela Você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa que preciso descansar Só não sei se vou parar Só não sei se vou parar de pensar em você Já são dez pra seis Muito e melhor tenho que trabalhar Na estação será que vou te encontrar Pela janela Pela janela Começo a procurar Pela janela Um sorriso em teu olhar Te encontrei Onde o amor de luz é assim Assim Te amei Onde o uso é assim Final feliz Onde o uso é assim Assim Te amei Onde o uso é assim Tudo começou na estação Tudo começou Tudo começou Na estação Eu tomei o ônibus E você também Eu que não acreditava Em amor Na primeira vista Me sofri em ti ao te ver Tudo começou Tudo começou Pela janela Você me olhou Pela janela Você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa Que preciso descansar Só não sei se vou parar De pensar em você Já são dez pra seis Muito e melhor tenho que trabalhar Tenho que trabalhar Na estação Será que vou te encontrar Pela janela Começo a procurar Pela janela Do sorriso em teu olhar Te encontrei Onde o uso é assim Assim Te amei Te amei Amor de o uso é assim Final feliz Amor de o uso é assim Assim Te amei Amor de o uso é assim Final feliz Amor de o uso é assim Amor de o uso é assim Silvano Salles Silvano Salles O cantor apaixonado Tá na cara que eu te quero é pra valer Tá na cara que eu sou louco por você Você veio pra mim fazer feliz Almas gêmeas condenadas até o fim Esse amor não pode terminar assim Eu preciso de você e do teu amor Se eu errei em te amar demais Me entreguei de corpo e alma e fui capaz Larguei tudo só pra ter você E agora como é que eu vou viver A minha cara a metade é você Me escuta Te amo Te espero Eu te quero comigo Um beijo Um beijo Na boca Um desejo De amor Almas gêmeas condenadas até o fim Esse amor não pode terminar assim Eu preciso de você e do seu amor Se eu errei em te amar demais Me entreguei de corpo e alma e fui capaz Larguei tudo só pra ter você E agora como é que eu vou viver E agora como é que eu vou viver Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Na boca Um beijo 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 Do forte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Música Quando eu te conheci, naquele dia de amor Você estava tão bonita, me olhou, me enfeitiçou A noite estava muito fria, você veio e me esquentou Com você passei a noite toda, curtindo uma noite de amor Hoje eu vivo muito triste, sem ter alegria Agora percebi, que era só fantasia Aquele imenso amor, que eu senti e curti Mas quando eu vou partir pra outra, que me dê alegria Que me ame de verdade, que não seja fantasia E que a todos momentos, me faça feliz Depois daquela noite linda, eu a vi e não a reconheci Hoje estou sofrendo muito, porque nunca mais a esqueci Hoje eu me arrependo tanto, porque eu fui um sonhador Sorrei demais com esta paixão E ela me decepcionou Hoje eu vivo muito triste, sem ter alegria Agora percebi, que era só fantasia Aquele imenso amor, que eu senti e curti Agora eu vou partir pra outra, que me dê alegria Que me ame de verdade, que não seja fantasia E que a todos momentos, me faça feliz Depois daquela noite linda, eu a vi e não a reconheci Hoje eu estou sofrendo muito, porque nunca mais a esqueci Hoje eu me arrependo tanto, porque eu fui um sonhador Sonhei demais com esta paixão E ela me decepcionou Hoje eu vivo muito triste, sem ter alegria Agora percebi, que era só fantasia Aquele imenso amor, que eu senti e curti Agora eu vou partir pra outra, que me dê alegria Que me ame de verdade, que era só fantasia E que a todos momentos, me faça feliz Hoje eu vivo muito triste, sem ter alegria Agora percebi, que era só fantasia Aquele imenso amor, que eu senti e curti Agora eu vou partir pra outra, que me dê alegria Que me ame de verdade, que era só fantasia E que a todos momentos, me faça feliz E que a todos momentos, me fãs see E que a todos momentos, me faça feliz E que a todos momentos, me faça feliz E que ela foi sé Parceiro E que a todos momentos, threw Que eu were Hallera E que eu for A todo momento, me faça Bowl E que ela ame de verdade Silvano Salles, o cantor apaixonado Quando você me deixou, a minha vida desamou Quando você me deixou, o meu mundo desamou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou, a minha vida desamou Quando você me deixou, o meu mundo desamou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Silvano Salles, o cantor apaixonado Eu não posso resistir os seus olhos, batendo com os meus Já percebeu, era lindo o que a gente sentia, um pelo outro Era verdadeiro, agora que o tempo passou, você quer fugir A minha paixão É amor, isso é paixão É amor, no coração É amor, é amor, isso é paixão É amor, é amor, no coração Eu estava simplesmente sozinho, sem ninguém Você chegou com um sorriso tão lindo no rosto Falando de amor Me conquistou Falando de amor Me conquistou Falando de amor É amor, é amor, é amor, isso é paixão É amor, é amor, no coração Eu estava simplesmente sozinho, sem ninguém Eu estava simplesmente sozinho, sem ninguém Eu estava muito feliz Falando de amor Falando de amor Me conquistou Falando de amor Falando de amor Isso é paixão, é amor, é amor, coração Silvano Sárez, o cantor apaixonado Baby, eu te amo e tu não sabe O amor que existe em nós Você me fez, você me faz Pensar assim em nós Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Oh, baby, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Vou te amar Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Vou te amar Só você e eu, só você e eu, só você e eu Só você e eu, só você e eu, só você e eu Oh, bem, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Só você e eu Só você e eu Um velho abraço ao meu empresário José Alves Quero sentir o seu corpo com um abraço forte E no teu olhar a vontade de viver Quero sentir o seu corpo com um abraço forte E no teu olhar a vontade de viver Sei que queres nesse momento Eu te amei e esperei tanto com você Oh, meu encanto Sei que queres nesse momento Eu te amei e esperei tanto com você Oh, meu encanto Eu vivo num mundo de sonhos Querendo alguém pra me amar Viver desse jeito assim Baby, não dá Eu vivo num mundo de sonhos Querendo alguém pra me amar E ver desse jeito assim Baby, não dá Ei, na, 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 na Ei, na, 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 na Ei, na, 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 na Eu vivo num mundo de sonhos Querendo alguém pra me amar Viver desse jeito assim Baby, não dá Eu vivo num mundo de sonhos Querendo alguém pra me amar Viver desse jeito assim Baby, não dá Viver desse jeito assim Baby, não dá Ei, na, 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 na Ei, na, 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 na Você brincou demais Agora não dá mais Não quero nem ouvir O som da sua voz Você brincou demais E quer voltar atrás Prefiro esquecer De tudo que vivemos juntos Você feriu meu coração Me iludiu, jogou meu chão Fez tudo errado Quando me usou, fez muito mal Feito uma bola de cristal Logista quebrada Você feriu meu coração Me iludiu, jogou meu chão Fez tudo errado Tudo errado Quando me usou, fez muito mal Feito uma bola de cristal Hoje está quebrada Quero outra namorada Sempre acreditei No amor que a gente fez Foi pura ilusão Foi pura ilusão Meu coração Foi enganado Uma boa Você feriu meu coração Você feriu meu coração Feito uma bola de cristal Feito uma bola de cristal Hoje está quebrada Hoje está quebrada Quero outra namorada Hoje está quebrada Hoje está quebrada Hoje está quebrada Senhor